Em 1989, o baixista Renato Rocha, também conhecido como Negrete, foi convidado a se retirar de Legião. O músico que nasceu no Rio de Janeiro em 1961 e mudou para Brasília em 1969, ajudou a compor clássicos como Daniel na Cova dos Leões e Quase Sem Querer. Mas surpreendentemente houve esse rompimento e a saída que dá o que falar até hoje. Ele estreou na banda em 10 de agosto de 1984, num show no Circo Voador no Rio. Segundo uma entrevista de 2000, Negrete informou que entrou na banda a convite de Dado Villa-Lobos, quando estava numa festa. E ele disse que ficaria na banda desde que tivesse liberdade para fazer o arranjo e quisesse nas músicas. Anota isso, tá? Mas vamos agora para alguns fatos relatados que eu coletei. No livro Disco Biografia Legionária, de Cris Fuscaldo, há um relato que fala sobre o que é Renato Russo. E também tocava baixo e dizer que queria que Negrete tocasse as linhas de baixo da maneira que ele gostava. Isso fazia ele se retrair bastante. Outro relato aparece no livro Renato Russo, o Trovador Solitário, de Arthur da Piedra. Nele, o autor explica que seu desalinhamento artístico também foi mitivo da demissão. Outras questões que geraram desconforto na banda. Renato Russo cobrava que ele se envolvesse mais no processo de composição e arranjo. Mas Negrete era visceravelmente punk. Tocava o mais simples possível. Sempre curtia as músicas mais pesadas. Durante o disco As Quatro Estações, seu desalinhamento artístico com a banda chegou a um beco sem saída. Além disso, Negrete morava longe, em um sítio em Mendes, no estado do Rio de Janeiro. E ou chegava atrasado ou faltavam as gravações. Ele pressionava por uma turnê em Portugal, exigia adiantamentos para comprar carros e motos. Chegou a ter oito motos. O desgaste chegou a um ponto insuportável. Você tá fora, comunicou Renato Russo na porta do elevador da EMAI. Dado Vila-Lobos conta em sua autobiografia chamada Memórias de um Legionário, que Negrete já não aparecia mais quando a banda se reunia para compor. Esse fato era primordial para a união da equipe. Aí nós nos perguntamos, será que ele foi injustiçado? Nós podemos ver pelos relatos da banda que as divergências internas foram a motivação. Legion Urbana estava tomando uma direção mais pop, querendo focar mais na produção de disco, ficar mais com a família e fazer menos shows. Enquanto isso, Negrete se sentia um músico da estrada. Queria viajar e tocar o máximo possível, fazer show em tantos lugares quanto possível. Isso gerou nele um desânimo que foi tornando a convivência insuportável. E ele veio a sair da banda. O som do baixo dele com certeza fez falta. E é triste pensar que após isso ele foi morar nas ruas, teve problemas com dependência de drogas e álcool, e veio a falecer em 2015. Então é isso pessoal, mais uma curiosidade que trazemos aqui no nosso canal Musica e Tudo. Obrigado pela sua audiência. Não deixe de curtir o vídeo, e se inscrever no canal que ajuda a gente bastante, ok? Até a próxima.